Travai o carro com seu carreiro Deixando o rastro neste solo brasileiro meu Cante uma música, velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho carro com seu casco Não é preciso usar ferrão Porque ferei seu coração Pousa os seus passos no compasso do cocão Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi e não volta mais Serra de vales meu carro vai Atravessando entre campos Me rebuarda de quartais Meu carro cante pra mim Uma canção E seu carreiro tem no peito Um coração que dói A noite vai O dia vem De longe escuta o rangido de cocão Além Cantarolando o carreiro se agita Sustentendo o braço briga Viva o nosso sertão Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou eu sei Por que tudo mudou eu sei Por que tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi e não volta mais Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou eu sei Por que tudo mudou eu sei Por que tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi e não volta mais Chora a saudade do que foi e não volta mais Amém Amém Amém